Posição é o truco do Alex, Alex da Rete Vale, 74 é o Wilson Silva, tá ali também, sexta posição. Sexta posição, carro 8 ali, o Thiago Gomes, 1 a 51. Libera mais um piloto aqui, libera mais um piloto aqui. É o Vitor, o doutor Wilson não tá, toda posição, Charlie Santos, Thiago Brau, no top 10. E Sanderson Menezes na décima primeira posição, lembrando que é a primeira bateria. Segunda bateria, inverte o grid, de largada, são três baterias de oito voltas. Vai subir o gel dos motores pra primeira bateria. Oito voltas para o Kartikroin. Vai subir o gel dos motores para largar a primeira bateria no Kartikroin. Oito voltas para o Luz, aqui da liderança, puxando o grid de largada, carro 10, o Jardim vai subir o gel dos motores. Oito voltas para o Luz. Oito, oito, sete. Três voltas para a galera do Kartikroin. Na segunda bateria, inverte o grid. O último colocado, vem para a ponta, depois da terceira bateria, a soma dos pontos. Vamos lá. O terceiro deu de favor, já deu a ordem, já levou o pulmão. Tá tudo ok. Vai subir o gel dos motores para a primeira bateria no Kartikroin. Aplausos O piloto tem que vir pra cima, vai ter tudo chegado, o Luciano quer tomar posição Alureando zona dele, perdão, já está largado a posição para o Dante Uma com a Alexa do retomar que vem o self-drake Pode calma... A CIDADE NOVA 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 Um segundo agora, o garoto do Fito vindo pra bater o tempo agora, eu acho que ele vem, daqui a pouquinho vem o piloto oficial, o Trollinho, viu? O Trollinho é o piloto oficial da Caió, a correção é o piloto reserva, né Trollinho? Vamos ver daqui a pouquinho que é pisário. O que está meio do queixo agora, eu vou fora para ver o Fito agora.